Porque todos nós temos uma tendência pecaminosa, nós somos fãs do pecado, porque Adão foi constituído por Deus do Jardim Pélico, um homem perfeito, mas quando ele caiu, toda a humanidade caiu em declínio e respira igual, e desde o dia em dia de todos nós, olhamos esse caminho dessa terra com máquinas e com sequências em nossa vida de pecados, falhas e erros, então Sócrates vai dizer na sua teoria da alma, justamente com Platão, que todo ser humano tem o nível de si, o mal é carregado, e quando eu falo de mal, a gente precisa sempre ter este mal, ele precisa ser eliminado e transformado em nossas vidas, no caminho com Deus, vou comparar a história de um homem chamado Pedro, a vida que diz que Jesus Cristo vai para o jardim do Jardim Zêmano, e Jesus Cristo começa a orar para os seus discípulos e para a sua própria vida, e diz a vida sagrada que os discípulos dormem, e começam até gravar, porque eles ficam cansados, eles não aguentam o propósito de oração por Jesus Cristo, Jesus Cristo acorda e diz, vigiar e orar, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é pronta, de repente quando ele fala e termina de falar, aparecem os soldados romanos e peixam o Espírito para visionar e perder Jesus Cristo, diz a vida sagrada que o povo achado Pedro esbana uma espada, alguns precariedos falam que Pedro tornou a espada do soldado, mentiria, porque os soldados que foram atrás de Jesus Cristo eram os soldados peitorianos, é como se fosse uma coisa especializada no exército hoje, como se fosse uma coisa invencível, então Pedro carregava consigo uma faca, e vamos aprender nesta noite, que todos nós carregamos uma arma conosco, Pedro durante três anos não abriu mão da sua arma, só abri mão da sua arma, Eram os soldados se derrubando e cantando, muitos carregamos com Jesus, mas Deus tem que ter feito uma verdadeira conversão, Deus tem que ter feito com Deus, Deus tem que ter feito uma verdadeira conversão no exército com Jesus, é o mal que fico, era o mal que fico antes de Deus, mas nem o caso que me faria nada peixe de mal, Jesus Cristo antes de Deus, arremando a vida dele, você pode ver algo na sua vida com um arma, com um mal, mas Jesus Cristo antes de forma alguma vai gastar dentro de você, você pode ter até mais de forma alguma, Jesus Cristo vai arremando você, você pode ter um dever que mais de forma alguma Jesus Cristo vai arremando você você pode ter um mês na sua vida, mas de forma alguma Jesus Cristo vai arremando a sua vida é na caminhada com Jesus Cristo que a gente recebe a transformação é na caminhada com Jesus Cristo que a gente recebe a libertação, é na caminhada com Jesus Cristo que a gente recebe é na caminhada com Jesus Cristo que a gente recebe a cura é na caminhada com Jesus Cristo que a gente recebe a transformação de Deus, onde os nossos gigantes são jogados por terra gigante interno e quando nós olhamos para esses gigantes internos a gente vai aprender nessa noite que esse gigante interno ele precisa ser fortificado pela presença de Deus porque o único que tem poder para isso que o que é esse gigante interno é o Espírito Santo de Deus a Bíblia de Espírito Pagada vai nos dizer que o único que começou do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus nem o pai, nem uma mãe, nem um esposo nem uma esposa tem o poder de transformar a vida da sua você não pode ficar no coração do seu esposo e transformar o coração dele você não pode ficar no coração do seu filho e transformar o coração dele você não pode ficar no coração da sua esposa e transformar o coração da sua esposa talvez a sua esposa não é uma mesa que você imaginava que você pediu para Deus mas o mundo que tem o poder de transformar as vidas das pessoas se chama Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus e ele é o único que consegue destruir e jogar para terra o gigante que existe dentro da nossa alma gigante que precisa ser vencedor joga gigante que precisa ser vencedor gigante que precisa ser vencedor e quando nós falamos sobre o campo de batalha onde o apóstolo Paulo citou aqui na sua carta, capítulo 6, versículo 10 a seguir, a gente vai aprender nessa noite que ele nos convida de uma forma especial a vencer o maior gigante das nossas vidas que não é o gigante externo mas é o gigante interno quando Martinho interno fala sobre o gigante interno Platão fala sobre o gigante interno porque ele está falando que esse gigante ele não é percebido aos olhos humanos foi por isso que Jesus Cristo citou no Evangelho de Mateus não judai segundo a aparência mas segundo a reta justiça de Deus porque o gigante interno ninguém é só Deus é por isso que quando a gente olha as pessoas a gente não pode judiar as pessoas a gente não pode judiar as pessoas segundo a porque talvez a pessoa está sorrindo por fora mas está chorando por fora talvez a pessoa está tranquila por fora mas está feita talvez a pessoa está pulando por fora mas está apisonada dentro talvez a pessoa está tranquila talvez a pessoa está tranquila sossegada por fora mas está sendo procurada partizizada dentro e se queremos vencer este gigante interno a gente precisa buscar a presença de Deus e indivisir a realidade da vida ser realidade porque uma coisa é a aparência seriótica e outra coisa é o interior da alma do Senhor aonde Deus quer mudar aonde Deus quer mudar a verdadeira transformação do Evangelho não é a transformação interniótica mas é a transformação interior e eu te falo da vida que Deus se preocupa com o coração do ser humano sabe por quê? porque existem pessoas que tem aparência de aquel mas tem coração de aquel mas tem coração de aquel existem pessoas que tem coração e que tem aparência de Moisés mas tem coração de cora não existem pessoas que tem aparência de não mas coração então Deus está preocupando com um gigante que está dentro da sua alma Deus vai te apertar neste gigante Deus vai te alterar este gigante Deus vai te alterar este gigante é porque o nosso Deus é maior o nosso Deus é mais forte o nosso Deus é forte o nosso Deus é grande para nos ajudar na história da nossa vida o nosso Deus é fantástico e quando a Bíblia da Céu nos ensina sobre essa batalha espiritual o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a gente vai dizer que está neste campo de batalha preparados e resistidos nunca ninguém pode ir para o campo de batalha sem estar preparado por Deus nenhum soldado vai morrer há semanas passadas no papel o treinamento então para a gente vencer as gigantes a gente precisa estar preparados e a Bíblia da Céu vai nos ensinar qual é as armaduras que a gente precisa usar para derrotar e vencer de uma vez como todas os nossos maiores gigantes a primeira recomendação que eu posso falar é esta a Bíblia da Céu se tiram os vossos loucos com cinto quer dizer soldados e quando a gente fala de cinto a gente precisa aprender nesta noite que o cinto para o sacerdote simbolizava a autoridade e quando o inimigo tenta levantar quando a sua família como autoridade de Deus que Ele te deu você vai defender e ele vai cair é todo o seu trabalho é é é é